Ora, boa noite a todos. Esta salvação em muito já foi aqui também apontada pelo Rui Belchior e pelo nosso Presidente de Junta de Freguesia de Amora. Eu queria apenas pedir uma correção, de facto há aqui um erro, no início da segunda página onde está 1800 é 1600 e vou ler apenas um parágrafo porque a história dos clubes e das coletividades faz-se todos os sócios mas também os mais visíveis são aqueles dos seus presidentes e portanto o Amora como clube popular que é, é o clube dos seus fundadores, do seu primeiro presidente João Batista Cunha mas também o presidente José da Medideira e faço aqui uma nota para informar que era o avô da nossa Sara Oliveira que cedeu o cabo na Marinha para o espaço de jogo e foi também o clube de ilustres amorenses, António Tiago, Teodemiro Costa, Joaquim Galha, Joaquim Pinheiro, Efigénio Sousa, Joaquim Malta, Fernando Rocha, Cesar Henriques, Sebastião Pinheiro, Mário Rui Ribeiro, António Dorivos Pereira, Fernando Paixão e o nosso Carlos Henriques só para citar alguns. É seguramente um momento de comemoração, um momento de justiça, um momento de merecermos tudo aquilo que temos conseguido construir e um momento de vivenciar um clube que tem o mesmo nome desde 1921 e que hoje, felizmente, honra e sabe honrar contra todos os velhos do Restelo as tradições populares que têm, mas também a formação e o número de atletas que semanalmente e diariamente praticam desporto numa hora. Portanto, merecidíssimo esta saudação que todos aqui trazemos. Obrigado.